Boa noite pessoal, eu vou hoje estar mostrando para vocês uma receita simples, fácil e muito saborosa, vou fazer um bolo de mamão verde, aqui tem um mamão, ele aqui já está ralado, mas eu ralei nesse ralo fino, eu só estou demonstrando para vocês, aí aqui o ralo ficou assim bem fininho, aqui tem três xícaras dessa aqui de farinha de trigo, uma de açúcar, aqui tem uma xícara de mamão verde, tem três colheres, quatro colheres de manteiga, de margarina e aqui tem 100ml de leite e uma tampinha dessa aqui de fermento, desculpa gente, que eu já untei o tabuleiro para adiantar o processo, então vou estar aqui, vou bater gente, eu não estou, eu estou um pouquinho, não estou muito bem de saúde, estou com uma crise de sinusite, aí eu sinto muita dor de cabeça, aí eu estou, faz bastante tempo, vou botar a primeira aqui açúcar e o, tem dois ovos também, açúcar e a manteiga, que o ovo, quebrar aqui primeiro, porque se tiver estragado, eu não perco os ingredientes, misturado, toma a mão, gente que delícia, fica um cheiro delicioso, vou botar tudo de uma vez, rapidinho esse bolo, vou botar aqui uma xícara de leite, vou botar já o fermento, eu vou botar ali na batedeira, até tudo ficar massa surta, vou botar mais um pouquinho de leite, que ficou bastante, ficou bem grosso, e tinha 100 ml de leite, é a quantia certa. Pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu vou botar para bater, para botar na batedeira, e quando estiver pronto, eu volto. Bom, pessoal, o bolo já assou, agora eu vou virar, cortar, para a gente ver como ficou. Ficou um pouquinho em torno. Ficou fofinho. Ficou muito bom. Bom, pessoal, uma dica que eu esqueci de falar para vocês, e vocês podem pôr na receita coco, eu não pus porque eu estou com uma crise de sinusite, eu já tenho alergia ao coco. Aí, para não piorar a minha crise, eu não pus o coco, mas fica muito bom pôr no coco. Bom, eu vou ficar por aqui, o bolo está uma delícia. E vocês curtam o meu vídeo, comentem. E até a próxima, fiquem com Deus.